Salve, rapaziada! Começando um vídeo novo pra vocês, certo, meus parceiros? Mano, hoje estamos aqui no MX Bike, certo, rapaziada? Mas antes de tudo, já senta o botão do like, demorou, meus parceiros? Já se inscreve no caso que for inscrito e ativa o sininho pra quando seja de novo Tá assistindo todas as notificações, rapaziada Mano, vamos me seguir no Instagram, que é victor016, dois underlining Fechou, rapaziada? Vamos deixar o seu comentário também, que é muito importante, meus parceiros Hoje nós fizemos um comboio aqui, certo, rapaziada? Dá uma atenção na rapaziada que tá no comboio, meus parceiros Eu vou desmutar aqui o Bluetooth, mano, porque tem muita gente Eu só vou desmutar pra nós mandar uma marcha, certo? É, rapaziada, marcha pra puxar o peão, bora! Vambora, marcha! Bora, bora, meus parceiros! Rapaziada, já mutei de novo, porque, mano, é muita gente, meus parceiros Pra nós ficar, mano, conversando e vai ficar mó falação Então, mano, vamos deixar o Bluetooth mutado, intercomunicador do capacete como? Daquele modelo, certo, do silencioso Senão a gente não aguenta, né, meus parceiros? Muita conversa, mano Olha o tanto de moto que não vai puxar pra rua do Grau Se liga no comboio, meus parceiros, que tá vindo, mano Muita moto, meus parceiros Cê é louco, tem que até voltar pro pitch que tem moto branca Certo? Mas, mano, dá uma atenção, meus parceiros Olha esse comboio como que tá, rapaziada Cê é louco! Vamos mandar aqueles brutes errão, certo? Toma, melodia Mano, olha o tanto de moto, meus parceiros Cê é louco! Toma, olha o Grauzão! Pé no banco! Toma! Errão no procedimento, meus parceiros Toma! Nossa, rapaziada Voltamos aqui pro pitch, mano Vamos ver o que aconteceu aqui rapidão, meus parceiros Eu acho que o parceiro e o dono foi mudar as motos, certo? Mas vamos esperar e ver o que aconteceu E já volta com o comboiozão Aí, rapaziada Cê é louco Reunimos aqui de novo Olha o bololô, família Cê tá louco, mano É moto pra todo lado Em corte de tiro E o bagulho tá louco, meus parceiros Olha o tanto de moto, rapaziada Cê é louco Bora puxar o pião Os caras tá boendo as motos E a marcha em boa, meus parceiros Vamos aí, mano Vamos aí Vamos puxar o pião, certo? Bora pro pião, meus parceiros Marcha, marcha Bora, bora Marcha no pião, rapaziada É louco Eu vou pra moto, filho Bora Marcha, meus parceiros Bora puxar o pião, mano Olha o tanto de moto, família Vou deixar os caras passando aí Mano, se liga no comboio, rapaziada Cê é louco Olha os graus Nossa, o parceiro já tomou um virote ali Mano, é moto demais, meus parceiros Nossa, o parceiro da nova moto também foi, hein Cê tá louco Mano, é grau, filho É grau pra todo lado, meus parceiros O parceiro tá mandando os puro Passou a 3, senhor Cê é louco, rapaziada Olha o de lombada, Zerrão Acompanha Toma Ih, ó, não subiu a danada, hein Olha o outro Levou logo o chão também Vamos subir aqui pra rua do Grau, mano Pra não ir mandar os puro, né, família Porque tá ligado É muita moto, mano Então tem que ficar num espaço maior, né, mano Olha o tanto de moto, família Olha lá o tanto de moto tá vindo, mano É chão Olha o outro Nossa, nossa Que rola, meus parceiros Olha lá Mano, tem moto lá atrás Ainda perto do posto, mano Muita moto, meus parceiros Cê é louco É que aqui vai ser só grau e corte, certo Sequência de grau Vamos filmar o grau dos parceiros aí também Nossa, o outro passou moendo ali Ah, a Tracer, né, meus mano Cê é louco Olha o parceiro do Tzerra também Mandou mo... Nossa, nossa Logo caiu o cadernada Cadê? Bora mandar os puro do Tzerrão, né, meus parceiros Toma Olha, mano Calmou Toma Calmou o Tzerrão Vamos mandar aqui, meus parceiros Toma De ladão Opa Calma, ô fia Toma Toma Cê é louco O XR tá no procedimento, hein, meus parceiros Toma Pé no banco Baixou Vamos ver se vai mandar aquele cortão que eu não tinha mandado, hein Toma Ó, de ladão Toma Toma, meus parceiros Toma Ai Segura, segura Quase que não eleva Não rola, mano Cê tá louco, meus parceiros Vamos esperar aqui a rapaziada aqui embaixo, certo? Ó Cadê a rapaziada? Mano, tem muita moto, meus parceiros Ó Cê é louco É moto demais, mano Fora as que tá perdido lá pro mapa, lá andando Mas bora puxar os graus aqui agora, hein Vambora 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 Certo? Mano, cê tá louco Quer mais vídeozão de MX Bike, meus parceiros? Ai, ai, ai Nossa, parceiro caiu na minha frente aqui, mano Logo caí junto Quer mais vídeozão de MX Bike, rapaziada? Já comenta aí, certo, mano? Tem um servidor do Discord aí também, que é do DS Vai tá fixado aí nos comentários, tá bom? Que é a rua do grau Se quiser jogar MX Bike, mano Junto com a rapaziada Mano, é grau o dia inteiro aqui no Discord, fio Então, já colando no Discord Baixa os mods lá, certo, meus parceiros? Vem mandar os furos pra rapaziada Certo? Toma Ó o de quinta Toma Acompanha Cortou Nossa Pediu aquela pegada, certo? Toma Pé no banco Nossa, mano Pegou, voltou, né, meus parceiros? Nem deu pra dar aquela esfregadona Toma Vamos na calma Vamos na calma Toma Toma, meus parceiros Toma Cê é louco Xerrão aqui Apura, hein, mano Nossa, olha o rolo de Tiger Eita Toma Toma Toma, meus parceiros Cortou a danada Toma Pé no banco Toma Ai, nossa Tem que mexer também no meu computador Mas isso daí é de menos Certo? Mas logo, logo vai, mano Vai estar disponível aí pra vocês no iPhone o Grau Favela, tá bom? O MX Bike aqui, mano Infelizmente é só pra computador Então, mano, se você tem computador Quero jogar o MX Bike, como eu falei Entrar lá no Discord no Grau de Rua lá do DS Certo, mano? É a rapaziada lá o dia inteiro Mandando o Grau, mano E é desse jeito aqui, meus parceiros O dia inteiro, mano Comboio Certo? Muito chave, meus parceiros Toma Xerrão no procedimento Pé no banco Toma Ai Fui colocar nessa outra câmera Calma, 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 calma Cai não, cai não Nossa, seguramos, hein Eita, agora caiu Fui colocar na outra câmera, meus parceiros Logo levei, logo um rola Mas é macho, meus parceiros Vamos continuar mandando uns grauzinhos aqui Na Rua do Grau Mano, a rapaziada tá a todo vapor, mano É grau pra todo lado Toma Acompanha Eita Toma Ai Levei logo um rola É grau pra todo lado, meus parceiros Isso é louco Muito chave, né, mano MX Bike aqui, família Pra quem não sabe É um simulador de moto, tá ligado? Esse simulador, meus parceiros Tem embreagem Tem freio de trás Tem freio da frente Tem acelerador Tem como você murchar o pneu, mano Tem como colocar mais combustível Menos combustível na moto Tem como você fazer tudo, tá ligado? Pra você mandar uns grauzão, mano Então esse jogo é meio que difícil Pra você, mano Mandar uns graus Certo? Tem que saber Tem que dominar a motinha E é marcha, meus parceiros Dá uma atenção, ó Aqui mesmo, ó De quinta, ó É difícil lá subir Tem que vir de terceirinho, ó Terceirinho eu vou chamar no de ladão Ó Acompanha, ó Vou chamar no de ladão, ó Calma Vamos ver se de quarta Toma, ó De quarta Ó Se eu moscar, meus parceiros Eu vim pra trás Tem que segurando o freio, ó Freio Ai, ai, ó Tá vendo? O bagulho balançou igual na vida real, mano Ximou, já era, fi Levamos logo um rola Então, mano O MX Graal é um jogo bem top, mano Pra quem gosta de moto Simulador, essas paradas Mano, é um jogo que tá Tá em alta ainda, eu acho, né Meus parceiros Não sei Tô meio que por fora Do jogo que tá em alta De moto Mas acho que de PC Eu acho que é ele, mano É muita gente que joga esse jogo E, parça Ah, mano É chave, né Meus parceiros Os mapas Tem de tudo, hein Um pouco Mano, muito chave, certo? E o comboiozão Tá a todo vapor Nossa, os parceiros Mandou ali o puro, hein Cê é louco Vamos andar aqui Os últimos graus em X-X Certo, meus parceiros Toma Ai, na contramão, louco Toma Vamos ver se a gente manda aqui Um de a milhão Toma Olha, mano Não subiu, hein Tomou de ladão Opa Calmou Calmou, meus parceiros Ai Joga muito de lado, meus parceiros Lá, tomba muito, mano Toma Acompanha Ó O de quarta De quarta vem mais fácil Ainda tá muito rápido, mano Muita marcha, né Meus parceiros Toma Desfregando Ai, mano Foi ralar o suporte de baú Levando logo um rola, meus parceiros Mas Não dá nada, certo? Então é marcha de boa, meus parceiros Eu vou tá fazendo o seguinte, mano Eu vou tá finalizando o videozão por aqui, certo? No comboiozão Aí, ó Mó chave Nós veio pra Rua do Grau Mano, que comboio muito louco, né, família? Deixa eu parar o Xerão aqui, certo? E é marcha de boa, meus parceiros Eu vou tá finalizando o videozão por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, senta ali no botão do like Olha os caras moendo A Taigona Que cê é louco Chama no procedimento, meus parceiros Toma Mano Cê tá louco, rapaziada Então é marcha no comboio, certo? Mano Quer mais um videozão de comboio? Já comenta aí, certo? Tamo junto, meus parceiros Aquele forte abraço, certo? Fiquem com Deus E até o próximo videozão Não esquece de baixar o Grau Favela pra celular Quer jogar MX? O Sport tá aí também Certo? E toma, meus parceiros Vamos mandar o puro também Toma Cê é louco É muita moto no comboio, meus parceiros Olha isso Que muito chave, hein? Então é marcha de boa, né, rapaziada? Fiquem com Deus E até o próximo videozão, hein? Marcha Toma aquele corte que se não quiser Antes de finalizar Toma Procedimento, meus parceiros Toma Toma Marcha em boa, meus parceiros Fiquem com Deus Falou o próximo videozão Valeu, falou e fui Marcha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau